Mateus capítulo 9 E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil? Dizem, perdoados te são os teus pecados. Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Diz-se então ao paralítico, Levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, Que dera tal poder aos homens. E Jesus, passou adiante dali, Viu sentado na recebedoria um homem chamado Mateus, E disse-lhe, Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, Chegaram muitos publicanos e pecadores, E sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Não necessitam de médicos e sãos, Mas sim, os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, Misericórdia quero, e não sacrifício, Porque eu não vim chamar os justos, Mas os pecadores, ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, Dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, E os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes, Jesus, Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, Enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, Em que lhes terão tirado o esposo, E então jejuarão? Ninguém deita remendo de pano novo, Em roupa velha, Porque semelhante remendo rompe a roupa, E faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo, Em odres velhos, Aliás, Rompem-se os odres, E entorna-se o vinho, E os odres estragam-se, Mas deita-se vinho novo, Em odres novos, E assim, Ambos se conservam. Dizendo-lhes estas coisas, Eis que chegou um chefe, E o adorou, Dizendo, Minha filha faleceu agora mesmo, Mas vem, Impõe-lhe a tua mão, E ela viverá. E Jesus, Levantou-se, Seguiu, Ele, E os seus discípulos. E eis que uma mulher, Que havia, Já doze anos, Padecia de um fluxo de sangue, Chegando por trás dele, Tocou a orla de sua roupa, Porque dizia consigo, Se eu tão somente tocar a sua roupa, Ficarei sã. E Jesus, Voltando-se, E vendo-a, Disse, Tem ânimo, Filha, A tua fé te salvou. E imediatamente, A mulher ficou sã. E Jesus, Chegando a casa daquele chefe, E vendo os instrumentistas, E o povo, Em alvoroço, Disse-lhes, Retirai-vos, Que a menina não está morta, Mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, Entrou Jesus, E pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se, E espalhou-se aquela notícia, Por todo aquele país. E partindo Jesus dali, Seguiram-no, Dois cegos, Clamando e dizendo, Tem compaixão de nós, Filho de Davi. E quando chegou a casa, Os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, Crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, Dizendo, Sejai-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, Dizendo, Olhai, Para que ninguém o saiba. Mas, Tendo eles saído, Divulgaram a sua fama Por toda aquela terra. E havendo-se ele retirado, Trouxeram-lhe um homem mudo E endemoniado. E expulso o demônio, Falou mudo, E a multidão se maravilhou, Dizendo, Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, Ele expulsa os demônios Pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus Todas as cidades e aldeias. E ensinando nas sinagogas deles, E pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades E moléstias entre o povo. E vendo as multidões, Teve grande compaixão delas. Porque andavam cansadas e desgarradas, Como ovelhas que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, A Seara é realmente grande, Mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, Que mande ceifeiros Para a sua Seara.